Faltando poucos dias para o Natal, comerciantes que vão a CEASA em Governador Valadares estão preocupados. É a inflação no preço de frutas e legumes. Na semana que antecede o Natal, o movimento na CEASA, Central de Abastecimento em Governador Valadares, é intenso porque aumenta a procura por produtos que compõem a ceia natalina. E a notícia para muitos não é boa. O preço de algumas frutas e verduras registrou alta. Para alguns feirantes, está bastante puxado. Está meio salgado, está meio salgado, mas essa época do ano é comum, é comum. Os produtos em relação ao Natal, final de ano, teve uma alta relativa para os produtores. Mesmo com a inflação, os comerciantes de vários lugares garantem os produtos para a revenda. Este empresário explica que a elevação no preço é normal neste período. É uma coisa normal de fim de ano, dessa semana natalina. Então, a mercadoria sobe muito de preço, vende muito, o povo consome muito e o mercado fica aquecido. Então, tem mercadoria que dobrou de preço e não tem essa não. O povo compra do mesmo jeito. O bom é que não está tendo falta de mercadoria. Isso é muito importante. Tem mercadoria que dobrou de preço, 200%, tem alguns 50% e tem aquelas mercadorias também que não teve inflação. E uma das expectativas é bater o recorde comercial na SEASA em Governador Valadares, já que a semana é satisfatória para o segmento. Valadares aqui é um polo danado, né? Todas elas compraram muito e estão vendendo muito. Eu espero que este Natal vai ser um Natal de recorde comercial para nós. Está excelente o mercado. Obrigado.